E uma grande preocupação da ciência é proteger a Terra de asteroides e a tecnologia é uma grande aliada. Vamos ver. Os asteroides têm chamado a atenção da humanidade por motivos diversos. Por exemplo, eles podem oferecer oportunidades econômicas com a exploração para a mineiração. Porém, eles também acabam gerando temor quando falamos de uma possível colisão com a Terra, inclusive em dimensões devastadoras. Assim, encontrar esses objetos espaciais tem se tornado algo cada vez mais importante. Não à toa, é vista com bons olhos a ajuda de um algoritmo especialmente desenvolvido para isso. Ele se chama Heliolink 3D e foi criado pelo astrônomo Ari Heinze. Esse algoritmo consegue ajudar na hora de encontrar um objeto espacial a partir de observações feitas por um mesmo telescópio ao longo de vários dias. E um primeiro asteroide já foi encontrado graças à ajuda do algoritmo. O 2022 SF-289, considerado um asteroide potencialmente perigoso. O objeto foi detectado durante testes com dados do sistema Atlas, que é formado por quatro telescópios. Medindo 180 metros de comprimento, o asteroide deve passar a cerca de 225 mil quilômetros da Terra. Felizmente, de acordo com os pesquisadores, é quase improvável que ele colida com o nosso planeta em algum momento do futuro. A descoberta foi confirmada por outros telescópios especializados em encontrar asteroides, como o Catalina Sky Survive e o Penn Stars. No entanto, o algoritmo foi projetado para funcionar em observatórios muito mais poderosos, como o Vera C. Rubin, que entrará em operação no Chile no início de 2025. Uma descoberta pode mudar a forma como buscamos vida fora da Terra. Vamos entender agora essa história. Algumas estrelas pequenas podem mudar a forma como estamos buscando a vida fora da Terra. E isso tem a ver com o campo magnético desses astros. Um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, focou em 136 estrelas no aglomerado Messier 44, que está localizado a 610 anos-luz da Terra. Os pesquisadores perceberam que algumas dessas estrelas possuem um campo magnético extremamente forte e isso impede a existência de mundos habitáveis ao redor delas. A pesquisa sugere que esses inesperados campos magnéticos surgem em torno de estrelas pequenas e frias, que inicialmente começam tendo superfície e núcleo girando na mesma velocidade, só que com o tempo tudo acaba ficando fora de sincronia, o que acaba aumentando, por algum motivo, esse campo magnético dos astros. A descoberta pode significar uma mudança nos rumos como procuramos por vida alienígena. Em resumo, agora os cientistas podem dar preferência para pesquisar regiões que estejam próximas de estrelas com campos magnéticos fracos, já que campos magnéticos extremamente fortes, como os registrados nessas estrelas pequenas, impedem a existência de vida em suas proximidades. Legenda Adriana Zanotto